Música Obrigado Senhor pela mãe que você me deu Por todas as mães do mundo Pelas mães brancas, de pele alvinha Pelas pardas, morenas ou bem pretinhas Pelas ricas e pelas pobrezinhas Pelas mães titias, pelas mães vovós Pelas madrastas mães, pelas professoras mães Pela mãe que embala o colo, o filho que não é seu Pela saudade querida da mãe que já partiu Pelo amor latente em todas as mulheres Que desperta ao sentir desabrochar em si uma nova vida Pelo amor, maravilhoso amor que une mães e filhos Eu lhe agradeço, Senhor Pelo amor, maravilhoso amor que uma vida